Com sua Virgem Maria, seus amores de tudo bem, e Judas os de seus discípulos, vendeu por trinta dinheiro, no alto das oliveiras, jogou fora o desordeiro. E nesse momento sagrado, eu já louvei o Cruzeiro. Ô gente, vocês me dão licença, escuta o que eu vou falar. Eu peço sempre pra Deus, pra poder me abençoar, e a pessoa que fez a cruz, faz favor, chega pra cá. E do jeito que as coisas vai, presta atenção, cidadão. Você desfaz aqui a cruz, e corta na minha mão, e assim você já gosta, e o que eu vou falar com vocês? Obrigado. 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 Música Fora de novo, São Paulo? Música Eu conto meus versos rimados Para aqueles que me esperam E para mim fazer o meu entrega Minha sua bênção, dona Vera Música E a sua virgem sofredora Mãe de Deus onipotente Que nos dá vida e saúde A todos os seres viventes Música Vou fazer o meu entrega Música Abraço o mestre e o contramestre Música E me despeço também Aqui no meu sofoneiro Música Que na marcação me tarda Música Viva viola e o fumo Música Que garante a retaguarda Música Eu peço a licença do povo Música Para o meu anjo da guarda Música Adeus, 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 minha bandeira Música Música Que te nunca esquecerei Música Música Fomos felizes na folia Música Do nosso santo reis Música Cheguei no dia vinte e quatro Música Termino no dia vinte Música Minha alma fica entregue Música Ao autor da criação Música Música Que na cruz sofrão demais Música Para a nossa salvação Música E eu peço que ele nos cumpra Música Com a vossa proteção Música 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 Que eu falo com muita amadureza